Hoje de manhã, o Sindicato Patronal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico, o Cimeb, apresentou um balanço das atividades dessa área com dados sobre geração de empregos e inovação. Vamos ver a reportagem que é da Fran Cardoso. Importantes para o fortalecimento da economia local, as indústrias metalúrgicas, mecânicas e do material elétrico de Blumenau, Pomerode e Gaspar geram quase 14 mil empregos diretos e produzem para todo o mundo. Hoje o Cimeb representa um setor muito grande, muito variado e hoje Blumenau é polo, por exemplo, na fabricação de transformadores, líder da América do Sul, líder na fabricação de selecionadoras de grãos na América do Sul, na parte de hidrossoluções, produzimos quase um milhão e meio de bicicletas por ano aqui em Blumenau. Enfim, então mostra de fato a força do setor eletrometal mecânico de Blumenau, Pomerode e Gaspar, que é a base de atuação do Cimeb. Um balanço foi apresentado nesta quarta-feira na sede do sindicato, no Centro Empresarial de Blumenau. O setor fechou 2022 com um saldo positivo de 589 novas vagas. 2023 está cheio de projetos, um deles realizado recentemente para incentivar que os jovens tenham interesse e trabalhem no setor. O Cimeb é um sindicato, mas com perfil associativista. Para se ter uma ideia, em 2019 foi criada uma central de negócios. Através dela, as empresas podem fazer a compra de materiais em conjunto. Nesses últimos quatro anos, foram negociados 40 milhões de reais. Isso melhora a competitividade das empresas. É um ano de muitas comemorações. O sindicato completa 70 anos em 2023 e a 11ª Semana da Indústria, que acontece de 11 a 13 de setembro, vai tratar de inovação. A gente vai trazer uma palestra no primeiro dia com o Gil Giardelli, pensando o impensável. Isso acontece muito na nossa indústria, que é extremamente complexa. A gente traz soluções para todas as áreas. O segundo dia já é sobre a indústria 4.0. Quases de sucesso, a WEG, a GTS, empresas com cases impressionantes. E no terceiro dia, a comemoração dos 70 anos. Então, é um ano um pouco mais especial, dessa 11ª edição da Semana da Indústria.